Ó, se a verdade é o que importa, a verdade mais importante é que tá rolando no limite. No limite, tá do ar! Ó, logo no início do programa os participantes já começaram na água. Foi um desastre, tá todo mundo lá na frente, eu tô aqui flopado, quase morrendo ali, chegando na praia. Pô, isso olha lá, o menino é fraco, já vamos eliminar ele. Não, que isso, não tá flopado não. Nem tudo que tá na água precisa nadar, né? Eu sou professor de física, eu sou doutorando em física, mas eu também sou várias coisas, eu sou iogue, eu toco violino. Mas esqueci de falar que eu tô solteiro, tá? Parabénsinho, Lucas! Já mandou essa no grupo aí, ó, tá solteiro? É, aliás, essa é uma habilidade importantíssima pra se ganhar um jogo de sobrevivência. Isso, tocar violino também. Ninguém vai querer te tirar do jogo, pode dormir tranquilo, viu? O importante é que No Limite tá rolando aqui na nossa programação, pra acompanhar é só ficar de olho.